O preço do leite pago ao produtor em julho, referente à captação de junho, registrou alta de 16,1% em relação a junho e de 25% em comparação a julho do ano passado. Os dados consideram a maior média Brasil, que inclui os principais estados produtores. A cotação de R$ 1,75 por litro é o maior valor registrado para este mês e o segundo mais alto de toda a série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CPEA, desde 2004. Atrás apenas da média de agosto de 2016, que chegou a R$ 1,77 por litro. Segundo o CPEA, a elevação nos preços deve-se a maior competição entre as indústrias de laticínios para garantir a compra de matéria-prima em junho. Os pesquisadores explicam que a concorrência acirrada esteve ligada à necessidade de se refazer estoques de derivados lácteos.